Está vendo isso aqui? Um aparelho da Sky. O tratal de Sky Livre que eles falam, né? Está vendo? Sky Livre. Olha o canal da Sky. Está a irmã do canal de Sky, né? Que é a programação que eles botam tudo. Eu paguei durante 12 meses para poder solver e sair. O tempo que estava os 12 meses pagando estava normal. Agora quer você ver. Eu boto no canal 4. Olha lá, canal 4. Está vendo? Só cai o viva. Canal 11. Só cai o viva. Canal 13. Só cai o viva. Voltei. Qualquer canal que colocar aqui, só cai o viva. Está vendo? Não funciona. E a Sky diz que está funcionando. Esse é o aparelho que a Sky me dá. Ai, não. O que foi? Nem na Anatel resolve o problema. Já liguei para a Anatel, já liguei para a Sky. Ninguém resolve. Eles dizem que estão bons. Isso aqui é para quem conhece a Sky Livre. É essa antena que a gente tem. A Sky Livre. Você só pode ver o canal viva. Nem o outro pega mais. Pode ver. Nem o outro. Uma está no canal 2. Olha lá. Canal 2. Olha lá. Canal 4 de novo. 35. Olha lá. Canal 11. 35. Nenhum. Quer ver? Está vendo? Nenhum deles funciona. Só entra no canal viva. Essa aí é o aparelho da Sky que a gente compra para poder ver televisão. Isso aí é a antena que eles falam que é a antena para canal livre. Sem assinatura. Funcionou assim durante o tempo que eu estava pagando a prestação. Acabou a prestação. Acabou o escanal. Pronto. Pronto. Como é que a gente vai saber que trem pegar? Eu acho que essa linha...